Olha, olha, olha ali Vou puxar No céu, no sol, no mar Mas eu só quero o que é meu Mas quero tudo Amém 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 Quero ouvir vocês! Ele é meu amigo de Nova York Ele é meu amigo de Nova York Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo Negro Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo Negro Já foi a Bahia, já foi ao gol No meu batapai, o bolo já entrou Jogou capoeira, tocou pirimbal e tamborim Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Maui Frey Eu amei, eu amei 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 Ele é barulho Ele é barulho Harley É do subterrâneo É do mundo negro Eu amei Ele é barulho Harley Ele é barulho Harley É do subterrâneo, mas do mundo negro Ele é barulho Fez um roubo a rouba nesse carnaval Samba a noite inteira aqui não foi normal Ele é barulho Harley De novo de pandeiro, virou brasileiro Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Jornal da Feira Ela é Black, ela é Black, ela é Black Ela é Black, ela é Black Ela é Black, ela é Black 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 Obrigada.